Olá crianças, vamos para a nossa aula de valores, hoje valores e princípios. Eu acompanhei os vídeos de vocês, parabéns, gostei muito da participação de vocês, cada um falou um pouquinho o que acha que é a solidariedade e é realmente tudo que vocês falaram no vídeo, é doar, é ser ajuda para quem precisa, é ser gentil, ser respeitoso, muito bem, vocês estão entendendo direitinho o que é ser solidário. É solidariedade também é sentimento, não é só coisa material, né? Então hoje vocês vão abrir na página, nas páginas 20 e 21, aqui na minha mesa está cheio de presentes, vocês estão vendo? Cheio de presentes, vários presentes, mas esses presentes são presentes que a gente costuma ganhar, eu vou abrir os presentes que eu tenho aqui hoje, para a gente poder ver um novo tipo de presente que a gente pode presentear as pessoas, é gostoso receber, não é gostoso ganhar presente? Vocês gostam de ganhar presente, não gostam? Então hoje nós vamos ver outras formas de presentear as pessoas, não só com presentes materiais. Vamos lá? Vamos ver aqui esse primeiro presente, o que será que tem aqui nessa caixinha? Tem dois, olha só um presente, todos esses presentes que eu estou oferecendo para vocês, alunos do primeiro ano, tá bom? Olha lá, o primeiro presente é carinho, depois aqui na mesma caixa tem alegria, vamos abrir o próximo presente, parceria, parceria, parceria também é um bom presente, não é? aqui na sacolinha do papai noel, vamos ver o que que tem aqui, ah, é o presente da amizade, muito legal, e aqui o último presente, também tem dois aqui dentro, união, também é um bom presente, para dar para alguém que a gente gosta muito, e por último, amor, amor também é uma forma de presentear as pessoas, né? Quando as pessoas recebem todos esses sentimentos, elas se sentem acolhidas, também é uma forma de ser solidária às pessoas, Então, aí na página 21 e na página 22, você vai desenhar para quem que você gostaria de dar algum desses presentes, aqui a Tia Gabi trouxe um exemplo, você pode pensar em outros tipos de presentes sentimentais, de atitude, de sentimento bom que você pode dar para alguém, na página 21 você vai desenhar para quem que você gostaria de dar esse presente, duas pessoas, tá bom? E na página 22, você vai desenhar o pacote do presente, e escrever o que que você daria para a pessoa, e não pode também esquecer, de escrever o nome para a pessoa que você vai presentear, da pessoa que você vai presentear, combinado? Então, aqui, nós vimos hoje, vários sentimentos que também fazem parte da solidariedade, então, façam seus registros na apostila, e depois mandem para a Tia Gabi na agenda, tá bom? Vou ficar esperando. Ah, e obrigado por enviá-los os vídeos, tá bom? Gostei muito de ver vocês, um beijo, tchau, tchau.